Uma das principais bandeiras da campanha eleitoral de Lula foi a transparência. Na prática, isso não acontecia em sua terceira gestão. Segundo dados da Agenda Transparente, divulgados pela Folha, o governo Lula piorou a prática de não dar transparência aos assuntos discutidos em reuniões do Executivo. Dos 337 mil compromissos registrados em um ano e meio de mandato, o Planalto deixou de reportar 89% dos encontros. Além disso, 52% dos ministros registraram menos de três compromissos por dia útil desde o início do mandato de Lula. Rodrigo Constantino, hoje conosco nesta quinta-feira, muito boa noite, consta seja bem-vindo. Bom, o que esses números mostram, consta, é que ou os ministros não estão registrando os encontros na agenda oficial, não estão dando transparência aos trabalhos, às reuniões, ou estão trabalhando muito pouco aí nesse terceiro mandato de Lula. Muito boa noite. Boa noite, Paula. O Brasil voltou, né? Boa noite, mestre Augusto, meu amigo Silvio Navarro, Pioto, toda a nossa qualificada audiência. Veja, é óbvio que isso é mais um estelionato eleitoral, né? Eu lembro muito bem no último debate, num grande veículo de comunicação, o Lula dizendo que o Bolsonaro colocava tudo sob sigilo porque tinha muito a esconder. E a primeira coisa que ele fez quando voltou ao poder, ou a cena do crime, como diria o seu próprio vice-presidente, foi intensificar ainda mais o grau de opacidade do governo. E, como você mesmo trouxe na manchete, Paula, as agendas dos ministros são espaçadas demais, parcas, muitas viagens e pouco trabalho. A gente até, por um lado, agradece, porque eu já cansei de dizer aqui que o problema mesmo é quando o petista resolve trabalhar, porque é sempre contra o país. Então, se for apenas, entre aspas, a vagabundagem que custa muito caro aos cofres públicos, sai até, pelo incrível que pareça, barato. O ministro, por exemplo, lá dos direitos humanos, que é uma pasta que sequer devia existir, né? Todo mundo é humano e devia ter igualdade perante as leis e assunto encerrado. Não precisa dessa agenda e desse ministério. Mas ele, a gente hoje sabe, né? Estava ocupado com outras coisas, né? Estava ocupado com a tara dele por assédio às funcionárias e por aí vai. E muitas, inclusive, escondendo isso, porque senão ia espirrar na imagem do governo, ia afetar, manchar a reputação da esquerda e por aí vai. Então, é uma turma que ou não trabalha, ou quando trabalha prejudica o país e sempre custando muito caro aos cofres públicos. E dizendo aquilo justamente que vai fazer e nunca faz, né? Quando ataca os seus adversários é sempre diante de um espelho. Vocês não querem transparência, vocês têm algo a esconder. Isso é sempre um petista falando para si mesmo. Silvio Navarro, muito boa noite. Vale lembrar que Lula criticava muito o governo anterior em relação à transparência. E agora, esse dado da agenda transparente divulgado pela Folha, que dos 337 mil compromissos registrados em um ano e meio de mandato, praticamente 90% deles não foram divulgados aí na agenda oficial do governo. Boa noite. Boa noite, Paula. Querida, meus amigos Pioto, Rodrigo, Constantino, Augusto, meu irmão. Boa noite para você que nos acompanha. Bom, se não divulga ou é porque está escondendo ou é porque as agendas não aconteceram. Eu não descarto que, em vários casos, é um imenso ministério. Em quase 40 pastas. Isso sem contar autarquia, sem contar todos os sindicalistas que aparelharam a máquina de forma vertical. Pois bem, se não divulgam, vou repetir, ou estão escondendo o mal feito, ou então, de fato, não se reuniram, não foram trabalhar. Tem até um ministro hoje, ministro forte deste governo, que no passado, quando era prefeito de São Paulo, foi apelidado por um comentarista de Jaiminho, em referência a um personagem do Chaves, da série do Chaves, que falava que era preciso evitar a fadiga e fazia muito pouco. Pelo menos as agendas dele, naquela época, já eram vazias. Outro ponto aqui a destacar. Alguém sabe de uma boa ação que parte de alguns ministérios centrais, pastas como educação, pasta da saúde, pasta da segurança pública, que anda junto com o Ministério da Justiça? Alguém sabe alguma dessas ações? Onde é que está o PAC? Cadê as obras de infraestrutura? Se as obras não existem, é possível que as reuniões também não tenham acontecido e que os ministros da área não trabalharam. Se nós temos, por exemplo, na área da saúde, uma dengue de primavera, que já foi a dengue do inverno, coisa nossa, isso é coisa do Brasil no planeta Terra. A dengue atravessando o ano e talvez, queremos que não, se junte à dengue do próximo verão. O Lula diz que se Deus não ajudar, é possível também que isso aconteça. Ele está contando com Deus. Então, é possível que a ministra não trabalhe. Está faltando remédio nas prateleiras. Insumos para diabetes, remédios para anseníase. A pasta da segurança pública tem combatido o crime organizado? Se tem, por que os números só aumentam? Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os anuários, o Brasil tem 72 facções criminosas mapeadas. O PCC hoje está presente em 24 estados. Uma multinacional do crime. Máfia. Por que é que o crime organizado aumenta? Então, é isso. Ou eles podem estar escondendo alguma coisa e aí, provavelmente, é algo não republicano. Ou então, eles não trabalham. E finalizando, pegando seu gancho, Paula, eu me recordo, e quem está aí do outro lado da tela seguramente também, que nos poucos debates que assistimos, entre o presidente Jair Bolsonaro, na época, e o candidato Lula da Silva, o presidente Jair Bolsonaro tinha de ouvir de Lula que havia sigilo no governo dele. E agora, tem o quê?